Olá! Gente, eu vou fazer um unboxing de duas encomendinhas que eu recebi. Uma encomenda eu recebi ontem, tá? Como eu não tinha rastreio, não sabia o que que era, eu abri logo, porque eu tava muito curiosa pra saber. Então já tava aberto ontem, eu só tô fazendo pra vocês verem aqui. Como vê, né? Ela vem embaladinha. É um pendrive, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui quantos de memória que tem. Eu já testei, veio com 7 gigas e alguma coisa, eu acho. É 8 gigas, tá? Esse pendrive que eu comprei, 8 gigas. É lindo, é uma câmera, tá? Eu vou botar aqui, ó. Olha, olha que gracinha, gente. Muito lindinho, muito fofinho ele, tá? Ele é emborrachado. O material dele é todo emborrachadinho, vem com um negocinho assim pra pendurar. Custou 5 dólares e 39 centos. E aqui é uma encomenda que eu já fiz, é a segunda vez que eu faço ela, tá? Aqui tá o código de rastreio, pra quem quiser ver, tá bom? Essa compra foi feita dia 3 de janeiro. Chegou aqui no Brasil. Foi feita não, né? Eles enviaram dia 3 de janeiro e chegou no Brasil, foi conferido dia 19 de janeiro. Então, é dia 3 de janeiro para dia 19, eu acho que não demorou muito, né? E eu tô pegando hoje, eu tive que buscar porque o correio não me entregou. Então, eu fui na agência. O que só acontece quando a gente tá gravando? Então, eu fui na agência, tá? Buscar, esse daqui é um cortador de ovos, pra quem gosta de comer ovos quentes. Ele declarou 5 dólares o valor. E o valor não foi esse, porque tem dois produtos aqui, eu acredito, tá? Um de 7 dólares e 77 centos. E outro 14 dólares e 30 centos. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom? Vamos abrir. Aqui na minha cidade, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Sempre tem problema com o correio. No começo, era mais fácil, mas agora tá complicado. Poxa vida, o caminhão parou aqui na frente, justamente aqui na frente de casa. Jesus amado. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu tô apaixonada por isso, porque como eu gosto de fazer artesanato, eu tô guardando as cascas de ovos pra fazer umas ideias para Páscoa, tá certo? E quem quiser saber como funciona, eu já tenho um vídeo ensinando, tá bom? Mostrando direitinho como que você faz pra quebrar os ovos. Esse aqui veio destacado, o outro veio aqui, mas eu comprei do mesmo vendedor, gente. Do mesmo, porque... Ó, que legal. Isso é pra quebrar a casquinha do outro. Então, se você quiser ver e aprender como que faz, clica aqui. Vou deixar bem aqui, meu dedinho mesmo, tá bom? Que eu tenho outro vídeo que ensina como cortar. Isso daqui custou 14,37 dólares. Tá bom? É, você faz os cálculos pra ver em reais quanto que dá, né? E isso daqui são os copinhos, suporte pra você botar o ovo pra você comer. Você bota ovos quentes aqui. Isso aqui custou... Eu comprei dois... Eu comprei dois ovos. Eu pensei que eu tinha comprado um. Com quatro, custou sete dólares e setenta e sete centos. Quer dizer, então... Na verdade, foi quase quinze dólares também. E eu comprei ele mais barato. Na primeira vez eu comprei, do mesmo vendedor, ele foi dezessete dólares e dezesseis centos. Isso aqui. Agora ele tá custando esse preço. Quatorze dólares e trinta centos. E estes daqui foram sete e setenta e sete centos. Tá bom, gente? Então eu comprei dois joguinhos pra mim ficar com oito potinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E clica aí no link pra assistir o vídeo, tá bom? Ensinando. E de vez em quando eu vou fazer porque tenho muita coisa parada. O correio não está atualizando minhas encomendas. E eu continuo comprando. Eu não consigo. Tem muita coisa boa na Aliexpress. Quem quiser conhecer, entra lá no site. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? Obrigada. Fique com Deus. Beijo. E aí E aí